Olha, estamos no... Dá um alô aí pro Brasil, pra galera. Brasil! Agora vamos esquecer do Brasil, estamos em território irlandês. Vamos encher a cara aqui, né? Olha só, um pub. Irish pub. Tipicamente irlandês. Legal. Vamos tomar uma Guinness daqui a pouco. Só que primeiro a gente vai ter que mostrar o passaporte aqui, ó. Pra provar que a gente não é menininho. Olha a cara da criança, ó. Oi! Nossa! Ok. Ó.